Agora a gente fala sobre uma sessão especial de julgamento realizada ontem na Câmara de Vereadores de Itambaracá. Terminou na cassação da prefeita Mônica Zambon do PSL. Denúncias de irregularidades na administração dela vinham sendo já apuradas desde o mês de março desse ano, quando foi aberta uma comissão processante. Quem vem com a informação ao vivo aqui pra gente sobre esse caso é Ana Contato de novo aqui com a gente. Que tipos de irregularidades então são essas que foram apontadas, Ana? Olha só, minha xará, o que aconteceu foi que em maio do ano passado, ou seja, há pouco mais de um ano, teve uma feira e uma exposição agropecuária lá na cidade de Itambaracá. E quem organizou essa feira foram o marido e o genro da prefeita. Além deles terem sido os organizadores, os vereadores descobriram uma série de irregularidades ali no pagamento de algumas contas e, é claro, no recebimento do dinheiro. Por exemplo, alguns funcionários que tinham cargo comissionado foram obrigados a vender cartelas de bingo dessa feira. E o dinheiro arrecadado foi para o marido e para o genro da prefeita. Em outras circunstâncias também, outros recursos destinados a essa feira foram parar na conta dos familiares dela. Ao todo, 470 mil reais foram arrecadados e todo esse dinheiro acabou indo para os familiares da prefeita. Por isso, houve então essa comissão para investigar essa atuação indevida. Os vereadores deram ali um prazo para que a prefeita se manifestasse, apresentasse uma defesa, mas os argumentos que ela apresentou não foram convincentes, viu, Ana? Ela acabou perdendo o mandato por conta de todos esses pagamentos e recursos que deveriam ser investidos no município e que foram parar nos cofres da casa dela mesma e da família dela, viu? Deu ruim para a prefeita, então, de Itambaracá, caçada, mandato caçado, portanto, essa prefeita, Ana, contato com a informação aqui no RIC Notícias Dia. Daqui a pouco, Ana volta com mais notícias para a gente aí de todo o estado.